E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Jackson e sejam muito bem-vindos a mais um review do canal do JP Actions. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma figura da Legacy Collection, que é o Velociraptor Tigrado. Bora para o review dessa figura? Figura já posicionada aí na base, pessoal, mas antes de começar a falar qualquer coisa sobre ela, eu peço humildemente que se você está vendo esse vídeo e não é um inscrito no canal, dá um forcinho para o JP, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar aquele likezinho maroto no vídeo. Se possível me siga em todas as redes sociais, vou deixar aí na tela para vocês o meu Facebook, Twitter e o meu Instagram. E também se possível sigam a Ariane, que ela é fotógrafa oficial do canal, vou deixar o Instagram dela aí na tela para vocês, porém se vocês tiverem dificuldades em encontrar as redes sociais, não se preocupe que na descrição vai ter um link que vocês serão direcionados direto para lá. Um pouquinho de história sobre a figura, eu comprei ela em uma loja física da R-Rap, em questão de valores eu paguei R$119,90, me parece ser um valor padrão da R-Rap, dessa primeira Wave de Legacy Collection, no caso, que vem o Velociraptor, que eu vou mostrar para vocês, vem o Paxiophilossauros e também vem o Cosmoseratops, essa primeira Wave de Legacy Collection, me parece ser um padrão, um valor padrão de R$119,90. Como eu citei anteriormente, é da Mattel, pertence aí à linha Legacy Collection, traduzindo de uma forma literal, Coleção Legado, então essa representação de Velociraptor Tigrado é uma tentativa da Mattel de representar o Tigrado, o Velociraptor Tigrado, do filme The Lost World, Jurassic Park, e mais para frente eu vou mostrar, explicar para vocês o porquê da tentativa da Mattel de representar esse Velociraptor Tigrado, que para mim eu não consigo ver o Velociraptor de The Lost World nessa peça, mas aí para frente do vídeo eu vou explicar o porquê, agora eu vou tirar a figura da caixa e mostrar todos os detalhes da caixa, porque ela tem uma certa diferença com a última linha da primeira Wave do Ferocious Park. Certo, com a ajuda do meu amigo alicate, é bem fácil tirar essas figuras, né, ela tem dois elásticos aqui, aonde colocando o alicate aqui, tira um e aqui, opa, tira o outro, a figura já sai praticamente inteira, né, mas depois eu vou mostrar para vocês. Sobre a caixa, pessoal, vou mostrar um pouquinho de lado para a luz da Softbox não estar batendo ali e dificultando vocês na visualização, né, no Pack, no Ferocious Pack, as caixas do Ferocious Pack, eles tinham esse render da Rex, porém era o visual atrás da Rex, era o helicóptero na floresta, né, perseguindo ela, aqui já não, aqui no Legacy Collection é claramente nítulos que a gente consegue ver o portão, né, do Jurassic Park e a vegetação da Ilha Nublar, no caso, né, e o render da Rex é o mesmo até então, com aquele porro do nascer do sol, né, do parque, né, então já muda nesse visual, né, nessa caixa. E o logo também muda, né, que é um logo mais prateado, de Jurassic World Legacy Collection mesmo, né, sempre foi assim até então, o nome do animal, da figura, Velociraptor, o logo da Mattel, aqui alguns detalhes do DNA Code e como escanear no aplicativo, aqui alguns movimentos que ela faz, né, aqui na barriga, vou mostrar para vocês mais tarde, aqui é mais um detalhe também para o movimento, que além da barriga ela tem um movimento nos braços, né, aqui um pouquinho, uma demonstração de como faz esse movimento, aqui as outras figuras da Wave 1, que é o Cosmoceratops e o Paxerphalosaurus, e no mais as mesmas coisas que a gente viu ali na parte da frente, no caso, né, DNA Code, o logo do Jurassic World, enfim, nada muito detalhado até então, né. Então esses são os detalhes da caixa, pessoal, e agora sim eu vou mostrar esse Velociraptor da Mattel. E chegamos finalmente na figura, pessoal, para quem não sabe, de toda a franquia, para mim o melhor Velociraptor e o que eu mais gosto é justamente os Velociraptores Tigrados de The Lost World Jurassic Park, para mim são os melhores, superam até então os Velociraptores de Jurassic Park 3, na minha opinião, galera. Deixem nos comentários também, na opinião de vocês, qual é o melhor Velociraptor da franquia para vocês e o que vocês mais gostam. Mas eu sou apaixonado pelos Tigrados. Quando a Mattel decidiu lançar uma representação do Tigrado, da linha Legacy Collection, eu fiquei feliz. Porém eu fiquei triste quando eu vi a foto. Eu não vejo em nada o Velociraptor Tigrado de The Lost World nessa peça. Apesar de ter as cores idênticas, né, que é a cor do plástico totalmente laranja, né, a ponta da cauda totalmente laranja, a lateral aqui do corpo laranja, as patas laranjas, sendo que as garras não tem pintura, não tem a mesma coloração, as mãos também não tem pintura, né, é a mesma coloração do laranja, as patas dianteiras também tem a coloração do laranja, o pescoço, enfim. A cor aí predominante do animal, né, é laranja misturado com as manchadinhas marrom aqui em cima, aqui um manchadinho marrom escuro com um marrom um pouquinho mais claro, né, presente aqui na parte das costas e até aqui próximo da cauda. Aqui já na parte do pescoço a gente só tem a presença do marrom um pouquinho mais clarinho, né, já essas manchinhas aqui não estão presentes aqui em cima. E no mais, o olho aqui, que é uma coloração até que o olho se salvou, né, o olho é bem bonito, na minha opinião aí, lembra bastante o Spinosaurus, né, que é um olho aí meio que um verde limão com a pupila preta, né. Os dois olhos têm essa coloração, os dentes são a coloração creme, tanto os de baixo quanto os de cima, e a língua aí é uma tonalidade de rosa, né, o céu da boca também é rosa e a língua também é uma tonalidade de rosa escurecido. E tem essa mancha aqui, parece ser uma mancha, uma coloração branca, que ela só está presente aqui, galera. Ela começa do nada aqui, termina do nada aqui e ela some por completo. Se essa pintura fosse até o final da cauda ou próxima aqui ao final, seria mil vezes melhor, mas ela só tem aqui. Então, o que eu pergunto ao Matel é, por que, Matel, você fazer a pintura só aqui e não em vez de continuar? É uma coisa tão simples, eu fico indignado porque eles não capricharam justamente pra mim, no meu gosto, no melhor Velociraptor da franquia, né. E esses tigrados aqui que eles fizeram aqui em cima, tipo, por que não continuaram até o final da cauda, por exemplo, e aqui no pescoço? Continuaram esse marrom um pouquinho mais claro e esses manchadinhos aqui de coloração marrom? Por que eles não continuaram aqui em cima? Então, em questão de pintura, pessoal, é uma pintura, então, razoável, né, eu daria aí uma nota 6, mas por ser justamente a tentativa de representação de um tigrado, eu vou dar uma nota 4. Eu vou dar uma nota muito baixa porque eles erraram demais na representação, na cor, pelo menos. As cores foram até então bem escolhidas, eu curti as cores. Mas é uma maneira que a Matel aplicou nessa figura, eu não gostei em nada. Então, eu vou dar uma nota 4, porque pelo menos eu curti as cores. Esse detalhe aqui, pra mim, realmente, nossa, não faz nenhum sentido a Matel ter feito isso. E, enfim, na questão das cores, pessoal, vocês sabem como é que são os tigrados, né, de The Lost World, e eu não consigo ver a pintura de um tigrado nessa peça. Em questão de detalhes, pelo menos a figura é um pouco detalhada. A cauda aqui, vocês conseguem ver algumas dobrinhas, algumas... opa, deixa eu focar aqui. A cauda, vocês conseguem ver algumas dobrinhas da pele, né, até então. Aqui na parte de cima, também, algumas ranhuras. Na coxa, alguns detalhes da musculatura. As garras aqui dos pés, as unhas... As garras dos pés, então, as escamas um pouquinho maiores, né, bem feitas, bem moldadas. Ambos os pés são assim. Aqui, a outra pata, também, a gente consegue ver a musculatura, algumas escamas, algumas ranhuras da pele, né. Na cabeça, aqui atrás, parecem alguns espinhos, né. Aqui na parte de trás, aqui também, vocês conseguem perceber, aqui já tem três fileiras, né. Com uns espinhos bem... não tão nítidos aqui, né. Bem escondidos, podemos dizer. A dobrinha do pescoço, também, né. Bem detalhada. O pesco... o rosto desse Velociraptor aqui, também, é muito detalhado. A gente tem algumas escamas e musculatura, aqui na mandíbula, aqui na parte de baixo. Aqui na parte lateral do rosto, a gente consegue ver, também, algumas roleiras, aqui ao redor dos olhos, também, né. Esses detalhes, aqui, ao redor dos olhos. Alguns aprofundamentos, aqui também, na parte aqui do nariz, também, né. Algumas frenestras, aqui, presentes. Escamas, aqui na parte de cima da cabeça. Então, em questão de detalhes, ela se salva um pouco, né. Aqui é um pouco liso. As mãos têm algumas escamas, também, nos dedos, né. E a musculatura, aqui, das mãos. A outra pata é o mesmo esquema, né. O pescoço, aqui, também, tem essas dobrinhas, aqui, na parte da frente. Então, em questão de detalhes, aí, ela ganhou a nota 6. Pelo menos, ela é um pouquinho detalhada, até então, né. Articulações. A cauda, ela é muito rígida. Ela tem que fazer uma certa força, pra girar. E eu nem conto isso com uma articulação, né. E a cauda, aqui, a ponta dela, é um material, até então, um pouco maleável, né. As patas, temos articulação 360, ela gira completamente. As mãos, também, giram completamente, dessa maneira. Sendo que, tem articulação, abre e fecha, assim, também. E o material das mãos, eles, também, são muito maleáveis, né. São bem molengas, aqui, as mãos, até então. Temos articulação, pra cima e pra baixo, aqui, no pescoço. Deixa eu virar aqui, de lado, pra vocês. Pra cima e pra baixo. E, ela também, rotaciona 360. E, articulação, aqui, na mandíbula. E, a pior articulação, de todas, que a Matel resolver, fazendo uma figura de Velociraptor. Ela fez, justamente, no Tigrado, galera. Outra coisa, que, me deixa indignado, é a questão, dessa articulação, que não serve, pra coisa nenhuma, né. Você só gira, o Velociraptor, assim, e muda, praticamente, a anatomia do animal, né. Então, isso, que eu acho, realmente, bem esquisito, né. Ter, essa articulação, aqui, que, pra mim, não serve em nada, galera. Realmente, é uma articulação, aí, bem inútil. Vou ser, bem real. Então, eu não curti a articulação. Então, eu vou dar uma nota 5, na questão das articulações. Porque, o que estraga, realmente, é isso aqui, né. Porém, pelo menos, tem o pescoço, que rotaciona 360, né. Foi o que se salvou, aí, na peça. No mais, temos, aqui, o DNA Code, que tá presente, aqui, em cima, né. Vou tentar focar, aí, pra vocês, caso vocês queiram escanear, no aplicativo do Jurassic World Facts. E, é exatamente isso que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou escanear essa tentativa de Velociraptor Tigrado, né. Da Mattel, da linha Legacy Collection. Mas, confesso que, realmente, a Mattel, ela me decepcionou demais na representação dessa figura. Mas, enfim. Eu vou fazer o escaneamento, aí, do DNA Code. E, depois, eu volto pra finalizar o review, aí, com os comparativos, com outros Velociraptores. E, também, tirar as medidas da peça. Então, pessoal, abrindo, aqui, o aplicativo do Jurassic World Facts. Vamos escanear, aqui, esse Velociraptor. Esse protótipo de Velociraptor Tigrado, né. Aproveitar o video de nossa aula da semana. Para os parassaurolos. Beleza. Clicar, aqui, no botão de escanear. Novamente, aqui, na sala, pra ter um lugar amplo, né. Pelo menos, o DNA Code escaneou bem rápido. Vamos esperar carregar, aí. Tá aí, pra vocês, o desenho, né. Do Velociraptor Legacy Collection. Tanto a figura, quanto o desenho, não me parecem, em nada, realmente, o Velociraptor Tigrado de The Lost World, galera. Essa representação, no aplicativo, ela está idêntica. Praticamente, idêntica à figura. Tirando que, aqui, as garras são pintadas, né. Mas, em questão de coloração, os manchados, ali, em cima. Enfim, tonalidade das cores. Mas, está quase, é 100% fiel, aí, próximo da fidelidade, né. 100% da peça. Enfim, não vejo o Raptor Tigrado. Mas, vamos para as informações. Questão de comparação do tamanho com o ser humano. A dieta, que ele é carnívoro. O peso, equivalente a quatro gatos. E a localização dele, de origem, do Velociraptor, né. Então, esses são os dados, aqui, do aplicativo. Vamos para a realidade de laboratória aumentada, né. Como vocês estão acostumados. A gente tem que achar uma superfície plana, aqui, para... Por isso que eu vim para a sala, né. Foi bem rápido aqui até então. Daí, a gente tem que escanear, aqui, o Velociraptor. Ah, tinha dado uma travada. Fiquei assustado, agora. Então, está aí, para vocês, a realidade aumentada de laboratório. Como vocês já estão acostumados, né. Uma mesinha com as informações, as incubadoras, aqui, do lado, né. Mais algumas mesinhas. Opa, deu bateria. Ah, beleza. Deu mensagem de bateria fraca do celular. Mas, eu vou voltar aqui, com a realidade aumentada do laboratório. Só fazer o procedimento, novamente. Só que, agora, eu não estou conseguindo de primeira. Espera aí, galera. Deixa eu tentar posicionar a câmera um pouquinho mais para baixo, aqui. Ah, beleza. Foi. Scaneando. Foca. Está difícil focar. Espera aí, gente. Ih, não está focando. Deixa eu distanciar. Aproximar. Ah, beleza. Agora foi. Vamos dar uma olhadinha, agora, mais de perto, aqui, no Velociraptor, né. Mesma coisa, a questão de representação do aplicativo. Aqui, tem a visão térmica do animal, né. E, também, temos a visão, aí, dos orgs internos, que é o cérebro, né. Como a grande maioria dos raptores, aí, de domínio, que tem esse DNA code, né. A Bluetooth, se não me engano, também foi assim. Voltando aqui para o início, agora, a gente vai para a realidade aumentada. Normal, no caso, a realidade, né. Fazer esse clássico movimento, aqui, com o celular. E, está aí, para vocês, então, a realidade aumentada do dinossauro, desse Legacy Collection. Clicando nele, arrastando para os lados, ele faz esse movimento. Temos o movimento de giratório dele, aqui, né. Nesse botão, aqui. E, no outro botão, é o zoom, no caso. A gente consegue tirar o zoom, colocar o zoom, escolher o tamanho que a gente quer da figura. Deixa eu colocar ela aqui de lado, para tentar dar um carinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. É, deixa eu aumentar um pouquinho. É, beleza. Deu um pouquinho certo, aí, minha intenção, aí, de fazer carinho no Velociraptor, né. Deixa eu tirar uma foto. Beleza, momento registrado. Agora, vamos voltar lá, para a tela inicial e depois voltar lá, para a figura, para comparar com os outros raptores e, também, tirar as medidas e finalizar o review. Figura já escaneada no aplicativo, pessoal. Vou deixar ela de canto aqui. Porque, agora, eu vou comparar com a Blue Básica. Já fiz review no canal dessa Blue Básica. Caso você queira dar uma olhadinha mais tarde, vou deixar um card aí, para vocês, né. Aqui, só um comparativo, realmente. Eu gosto de comparar, né. As figuras que eu estou fazendo o review. Sempre com uma figura básica, que é uma figura aí que eu creio que a grande maioria dos inscritos vai ter na coleção. E, até mesmo, para ter um parâmetro aí, né. O tamanho entre as peças. O segundo comparativo vai ser com o Velociraptor do set, da cena final do Ray Arnold. Já fiz review no canal desse set. Caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde, vou deixar um card aí, para vocês, né. Aqui, é uma representação de um Velociraptor do primeiro filme, né. Jurassic Park, com o Velociraptor, a tentativa de representação do Tigrado, do segundo filme da franquia. E o terceiro e último comparativo, não poderia ser um comparativo diferente. É a minha segunda versão de Tigrado, que eu tenho na coleção, só que da Capimento Jurássico, né. Da linha Savage Strike, da Mattel. Já fiz review no canal desse Velociraptor. Caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde, vou deixar um card aí na tela, para vocês. E eu tenho que dizer para vocês que, isso sim, pessoal. Isso aqui é uma representação de um Tigrado mil vezes melhor que o da Legacy Collection. É difícil falar isso, porque é uma linha padrão do Savage Strike, da Mattel, né. E a Legacy Collection, querendo ou não, é para alegar principalmente os fãs da franquia Jurassic Park, né. Dos filmes antigos. E eu consigo ver um Tigrado mil vezes no do Acampamento Jurássico, do que no do Legacy Collection. Enfim, caso queira dar uma olhadinha mais tarde, né. Já deixei o card aí para vocês. Para só um comparativo aí das duas representações de Tigrado, né. Da Mattel que eu tenho na coleção. E vamos para as medidas. Deixa eu só dar uma ajeitada nela aqui. De comprimento, ela vai ter aproximadamente aí uns 19 centímetros de comprimento. Da ponta do focinho até o final da ponta da cauda, né. E de altura, eu vou usar aqui a cabeça, ela vai ter aproximadamente aí uns 9 centímetros, 9 centímetros e meio de altura. Então, essas seriam as medidas da figura. Certo, pessoal. Esse foi o meu vídeo completo, meu review completo, né. Dessa tentativa da Mattel de representar um Velociraptor Tigrado, da linha Legacy Collection. Espero que você tenha curtido e gostado do vídeo, do conteúdo e principalmente da figura apresentada. Deixe aí nos comentários pontos positivos, pontos negativos, o que vocês acharam da peça. Que vai ser bem interessante estar debatendo de forma saudável aí com vocês. Vou ficando por aqui. Me despeço de mais um vídeo. E até uma próxima live, review ou conteúdo do canal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe. Vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção. E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal. E também não se esqueça de seguir nas redes sociais. Arroba JP Actions no Twitter, Facebook e Instagram.